E aí meus amigos, meus amigos aí e amigas, é um grande prazer estar mais uma vez com vocês aqui meus amigos a mostrar esse terreno aqui top viu, você pode construir sua chacra, seu sítio, terreno bem localizado a mais da PE 590 ó, próximo de Serra Holândia, que fica mesmo aqui, Serra Holândia e Pernambuco meus amigos, município de Impubi 4KM, certo, aqui a PE 590 ó, aqui da Serra Branca, que fica 1KM e pouco aqui a 2KM Serra Branca, mais outro município de Impubi, Impubi fica aqui a 22KM, bem proximinho fica próximo de Aralipina, Juazeiro do Norte, terreno bem localizado esse viu meus amigos, dá um hectare e poucos dá um hectare a ponto 25 por aí né, é, são 12 mil metros quadrados, olha, você vê no baixo terreno que dá bastante pasto aqui é do vizinho ó, bastante legume ó, cerca todo dele do terreno viu meus amigos, todo cercadozinho a gente vai dar um giro aqui, em volta do terreno e mostrar aqui pra vocês, pra você ver como levanta pasto, certo né, lugar pasto, legume, ó, cerca todo dele, certo, pega lá, olha os pés de manga, bem acicladozinho de manga, a gente vai dar uma volta rodinha e mostrar pra vocês ó, ele pega nesse sentido aqui ó, ele é o quadrado viu meus amigos aí ele aperta aquelas casas e volta pra com a estrada principal que tem a beira nele lá, certo, esse aqui é localizado aqui de Serra Holândia né, 4KM pra Serra Holândia né, eu falei pra vocês, Serra Holândia que fica as margens da PE 585 que dá sentido crato, aralipina, juazeiro, você vê que é um terreninho ó, o rapaz pintou um feijão aqui ó, bem bacana viu é, esse aqui é um da poço raso meus amigos, tem vários poços, mesmo ali tem um nessa casa ali ó, aqui em frente tem outro certo, pra cá, assim, não dá sentido em Serra Holândia, tem vários poços, tanto de um lado nem de outro dá água rasa, água boa, água mineral, certo, e é isso aí, vamos dar uma volta aqui e mostrar o terreno pra vocês não tem muito o que mostrar meus amigos, só apenas o terreno mesmo ó, toda cercadinha, o arambom tá vendo ó cerca boa, cerca todo do terreno mesmo vou dar um giro aqui em volta do terreno e mostrar pra vocês vou dar um giro aqui e mostrar ó, pra você ver o o parte do terreno do vizinho aí ó o margadinho pastando ó, maravilha ó eu falo pra vocês ó, nessas terras aqui tudo que plantar dá aí o menino aqui plantou o feijão ó olha o feijão aí ó, a terra chega é macia meus amigos, toda prana viu não tem pedra, terra toda tratorável maravilha, maravilha, cinco fios de arama ó certo, aqui quarenta mil meus amigos, aqui pra vender rapidinho quarenta mil reais é, quem é aqui da da região e dessa localidade sabe que o terreno aqui não é muito barato né essas margens da PE aqui não é muito barato ele plantou uma mandioquinha meus amigos ó aqui aqui quatro tarefas, dois mil metros não é muito pequeno né não vai rodir ele aqui e mostrar pra vocês chuva mesmo meus amigos, bastante chuva né aqui é umas terras uma visão boa ó uma visão pra estrada ó a PE ó você pode fazer a casa aqui em cima ó certo visão maravilhosa ele faz canto aqui meus amigos ó vai pra lá ó a gente vai descer lá na crestada lá volta lá onde o carro tá e pega a beira da estrada até onde a gente começou lá o vídeo certo aqui já é seis fios de arama meus amigos galera cinco aqui é seis ó vou adiar o terreno aqui pra você ver como não é muito pequeno se você tem desejo em realizar seu sonho adquirir propriedades meus amigos seja lá qual for o tamanho nos procurar aí se a gente tiver aqui nessa região a gente faz negócio certo a gente tem várias propriedades vários tamanhos aqui a visão lá pra BR a gente tem várias aqui o outro canto ó o outro canto aqui vamos lá pra lá ó aqui a estrada aqui passa a beira meus amigos ó a estrada aqui aqui certo tá uns pés de manga sombra tamanho as terras como vocês viram aí toda macia né macia mesmo topada de boa meus amigos pesão de macaruba aí ó mesmo na extrema vários prezinhos de fruta ali ó coco é mango laranja né cajueiro aqui ela fez um coxê 3 zinho aqui meus amigo ó e aí e aí e aí e aí é isso aí meus amigos ficando por aqui né se gostou aí do terreno aí bem localizado bem topadozinho de bom tem contato aí conosco Wilson Souza não vai ficar fixado aí no primeiro comentário todas as informações na descrição do vídeo certo um forte abraço a todos aí que Deus abençoe a cada um de vocês eu falei pra vocês 12 mil metros quadrados o terreno um hectare e poucos meus amigos bem localizado certo quatro caindo para serra holandia é município de impubi no pernambuco certo as mais da peia 590 isso aí maravilhoso um forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo